Baby Buzz Clica aqui pra se inscrever! Estou pronta pra tomar conta do bebê Bebê não chore, com fome está Estou preparando seu mamá Bebê lindo, meu amor Bebê não chore, entediado está Com essa bolinha pode brincar Bebê lindo, meu amor Bebê achou! Achou! Bebê não chore, você fez xixi Vamos te trocar, tem uma fralda bem aqui Pebê lindo, meu amor Bebê não chore, está com soninho Pode dormir aqui no seu percinho Pebê lindo, meu amor Amor Uau! Obrigado, pessoal De nada! Hoje, Kiki e Miu Miu ajudaram o Sr. Gato a cuidar de seu bebê Vamos dar medalhas a eles Tcham aceronbom Conheça a eles Tcham aceronbom Tcham aceronbom Obrigado.